Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a nossa última importação de ferramentas profissionais para recuperação de dados que além de aumentar a nossa produtividade, com certeza vai nos ajudar a vencer aí os casos mais desafiadores no nosso dia a dia. Então, sem mais demora, vamos abrir logo essa caixa aqui e descobrir aí quais são esses brinquedos. Vamos lá! Bem pessoal, então é uma importação aí direto da Eicelab, tá? Eicelab é uma empresa da República Tcheca que é hoje a número 1 aí em ferramentas profissionais desenvolvidas aí para o mercado mundial em recuperação de dados, tá certo? Então vamos abrir e descobrir aí quais são esses novos brinquedos. Galera, olha que top! PC3000 Flash, essa caixinha que eu não sei o que é ainda e a PC3000 Portable. Já deixa o like no vídeo e vamos abrir aí a nossa primeira caixa. Bem, esses aqui então são os adaptadores. Eu tenho um adaptador LGA-TLGA-5260. Tenho um adaptador T-SOP48. Tenho um adaptador BGA-152. Eu tenho um PC3000 Flash Mountboard. Nós temos um PC3000 Flash, é um módulo de chips monolíticos. Eu tenho também, eu acho que é duplicado, um outro módulo de chip monolítico. Eu tenho um módulo de BGA-152 e VBGA-100. E tenho um módulo aqui, LGA-52, um T-SOP48. Tenho um cabo USB de comunicação. E por último, nós temos, de fato, a PC3000 Flash. Bem, então na caixa vem a PC3000 Flash, alguns módulos para fazer a recuperação com base nas microfiações, alguns adaptadores, um manual de instrução inicial, o licenciamento e o software de instalação. Bem, pessoal, e para quem não conhece, o que é a PC3000 Flash? Ela nada mais é do que uma combinação de hardware e software que vai nos ajudar a fazer a recuperação física, eletrônica, de chips de memória com problemas. Chips NAND, chips monolíticos e outros componentes que armazenam informações, por exemplo, de pen drive, de cartão de memória, aquele cartão micro SD. Então nós temos a utilização dela diretamente com adaptadores e também com alguns módulos, onde a gente vai reconstruir, de fato, esse chip que não está mais reconhecendo normalmente no computador. Pode ter ajuda aí de microfiações, como são essas aqui, que não acompanha o equipamento, mas a gente compra aí a parte. Vou colocar aí algumas imagens de como é feito alguns processos, como exemplo. Resumidamente, é uma ferramenta que a gente vai trabalhar diretamente em chips de memória. Aqui são alguns adaptadores. Bom, aqui nós temos um adaptador para PC3000 Portable. Aqui é um outro adaptador. Eu ainda não sei exatamente aonde ele vai ser utilizado, mas parece um adaptador aí de PCI, provavelmente para SSD. E essa aqui é a nossa Spiderboard, tá? É como se fosse um adaptador adicional, só que sem a necessidade do processo de solda que nós vimos aí na imagem anterior, tá? Então ela funciona como uma Spider, né? Como uma aranha. Então ela tem diversas garras aqui, ó. E nós vamos fazer o contato diretamente desse adaptador com o componente que estamos trabalhando. E essas aqui são as garras aí da Spider. Desse adaptador aí no formato de uma aranha, né? Realmente são como as garras de uma aranha que vão fazer esse processo. Bem, e por último, eu acho que o mais legal é a PC3000 Portable, né? A nossa PC3000 Portátil, que vem aí, cara, olha, nessa maleta muito bonita, né? Realmente incrível. Vamos abrir, então, e ver o que vai vir dentro desse conjunto. Bem, a primeira coisa, então, que tiramos é o nosso software. Ele vem nesse pendrive. Ela vem também, né? Com manual aí, de utilização inicial. Dentro da maleta, nós temos aqui a nossa fonte de alimentação. Temos um adaptador aí de HDs mais antigos, né? Um adaptador IDE. Temos alguns cabos. Alguns cabos SATA e USB, mais um cabo USB 3.0. Um adaptador de SSD NGFS. Um cabo serial. Temos aqui alguns adaptadores. Eu tenho um USB Terminal 3, para comunicação serial. Tenho um adaptador de SATA para micro SATA, para aqueles HDs menores. Eu tenho mais um pendrive. Eu não sei exatamente o que ele é. Os adaptadores de conexão da porta terminal dos HDs. E, por fim, a nossa PC3000 Portable Free. Bem, além de ter aí novos produtos, né? O que há de melhor no mercado mundial atualmente. Isso não representa apenas novas tecnologias, novos produtos dentro do nosso laboratório. Isso aqui representa aí uma conquista, né? Particularmente, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês aí essas novas tecnologias entrando dentro do nosso laboratório, tá? A área de recuperação de dados, realmente, ela exige, né? Do profissional uma curva de aprendizado muito grande, né? Investimento, né? A longo prazo, para oferecer novos recursos, né? Recuperações que são mais desafiadoras no dia a dia. Então, realmente, é uma conquista, tá? Nós começamos sempre pequenininho, né? Todo mundo começa aí sem recurso, né? Trabalhando com o que tem. E com o passar do tempo, dia após dia, nós vamos naturalmente, né? Com muito esforço, muito trabalho, tendo mais recursos. E, de fato, poder oferecer coisas que você não oferecia no início, tá? Sempre é trabalho duro, né? Uma curva de aprendizado, cara, não é fácil, mas é possível, tá? Se você tiver interesse em aprender também sobre a área de recuperação de dados, uma área fantástica, entre em contato conosco. Temos treinamentos presenciais, temos treinamento online, tá? As ferramentas agora, a gente vai postar algumas coisas lá no Instagram. Então, cara, não deixe de seguir lá no Instagram. Se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais, siga-nos lá. Se gostou do vídeo, gostou desse unboxing aí, né? Digamos assim, deixa o like se nos apoia, né? Nos deixa mais motivado a oferecer esse tipo de conteúdo aí pra você, tá certo? Na descrição do vídeo também tem o fornecedor, onde você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas diretamente com o fornecedor da Acelab, tá certo? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho